Música 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 Tá filmando Música Música Ó, começou a filmar Tá Música 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 E aí E aí E aí Caiu, caiu, caiu E aí E aí E aí, Bruno Vai na frente, vai na frente Tá com a câmera na mão Caraca Boa, é isso aí, é isso aí É isso aí Eu boto o olho no vitúcho e eu pego ele na câmera Levanta, caiu, levanta Ai, que papo Morreu Puta porra do sol Valeu Valeu Tive que tirar ele da água Tive que tirar o ato pra mim